Música Homens até tentam parar Mas Deus sempre me faz avançar Ainda que seja difícil Eu sei que Ele está comigo Dentro de um poço ou numa prisão No ventre do peixe e na cova do leão Eu sei que Ele está comigo Ele sempre está comigo Cante isso Vão perceber que eu não paro Vão dizer quem diria É que eu, mas Deus é maioria Eu, mas Deus é maioria Vão perceber que eu não paro Vão dizer quem diria É que eu, mas Deus é maioria Eu, mas Deus é maioria Quantos aqui podem levantar as mãos como testemunha De que Ele está contigo Escute isso Homens até tentam parar Mas Deus sempre me faz avançar Ainda que seja difícil Eu, mas Deus é maioria Eu sei que Ele está comigo Dentro de um poço ou de uma prisão No ventre do peixe e na cova do leão Eu sei que Ele está comigo Eu sei que Ele está comigo Eu, mas Deus é maioria Eu, mas Deus é maioria Diga Vão perceber Vão dizer quem diria É que eu, mas Deus é maioria Eu, mas Deus é maioria Ah, eu creio nisso Abre minha visão, ó Deus Como abriu de Gênesis Me mostra que eu não posso ver Eu sei que Tu estás aqui Abre minha visão, ó Deus Como abriu de Gênesis Me mostra que eu não posso ver Tem anjos guerreando aqui Levante suas mãos Ele está guerreando por você Por ti, por ti Me mostra que eu não posso ver Tem anjos guerreando aqui Eu, mas Deus é maioria E vão dizer quem diria Você vai responder isso Eu, mas Deus é a maioria E vou perceber Que eu não paro Quem diria É que eu, mas Deus Deixa que pensem Deixa que questionem Porque vou perceber E eu não paro Vou dizer Quem diria É que eu, mas Deus É a maioria Pode dizer mais forte, diga Vou perceber Que eu não paro Vou dizer Quem diria É que eu, mas Deus É a maioria Eu, mas Deus É a maioria Levante suas mãos Pra mostrar a todos Que você não está sozinho Levante suas mãos Pra que todos vejam Que o Senhor está contigo Que o Senhor é aquele Que guerreia as suas guerras É Ele que guerreia as nossas guerras Ei, pare de guerrear sozinho Pare de querer justificar Levante suas mãos E diga Ah, Senhor Guerreia as minhas guerras Por mim O Senhor hoje Ele quer guerrear as tuas guerras Pare de querer fazer sozinho Ei Deixe que Deus Guerreia as tuas guerras Porque quando Deus Começar a guerrear as tuas guerras Você vai poder dizer Eu, mas Deus É a maioria Ah, Gideão Olhou, Senhor É muita gente Mas Deus disse Você e os trezentos Vão garantir a vitória Ei Você pode parecer pequeno Você pode parecer limitado Mas se Deus não estiver com você Eu, mas Deus É maioria Eu, mas Deus É maioria Vão perceber Vão dizer Vão dizer A nossa igreja A nossa igreja é uma igreja de improváveis A nossa igreja é uma igreja de improváveis De pessoas que achavam Que não iriam chegar onde estão Mas toda vez que a gente se permite Que Deus entre na nossa vida E conduza a nossa história Eu e Deus Nós somos maioria Nós podemos levantar as nossas mãos E declarar a vitória Eu gostaria que você desse uma salva de palmas ao Senhor Porque se Ele está contigo Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus Aplauda o Senhor Que Deus abençoe Em nome de Jesus Aplausos 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 Aplausos